A aromaterapia é uma das práticas de medicina alternativa mais usadas, mais divulgadas em todo o mundo. Com certeza você conhece alguém que já usou um óleo essencial ou você mesmo já usou um óleo essencial, aromaterapia, para lidar com quadros de insônia, de ansiedade, de estresse. Será que isso tem evidência para o tratamento de depressão? A resposta é sim. De fato, principalmente duas revisões, dois consensos nos últimos anos, um em 2020, que analisou 25 estudos com óleos essenciais em pessoas com depressão. E um consenso canadense, o CAMMAT, que foi lançado agora, esse ano, mais ou menos ali em abril, em maio, ele é basicamente o consenso do mais respeitado que existe no mundo para tratamentos que funcionam para quadros de ansiedade e transtornos de humor. Eles reconheceram que sim, tem evidência. Então, alguns óleos essenciais, eles vão ter efeito cientificamente comprovado para sintomas depressivos. Mas eu tenho que ser bem objetivo e ser muito claro, porque senão eu estaria fazendo algo que pode retardar um tratamento ou pode te dar uma expectativa irreal. Pela minha experiência e pela literatura, pelo que nós temos de evidência, ou seja, pelo que eu vejo no consultório, tratando os pacientes e pelas evidências científicas, óleos essenciais, eles podem potencializar outros tratamentos de primeira linha, mas eles não têm o poder de curar a sua depressão. Então, se você usar somente essa estratégia, você vai melhorar parcialmente, você não vai conseguir recuperar a parte de concentração, de performance, de relacionamento e provavelmente você vai ter outras recaídas, o seu quadro vai cronificar. Então, isso é um potencializador. Eu sempre falo que informação ruim ou excesso de informação desorganizada gera confusão, gera paralisação. Por isso que nesse vídeo eu vou falar para vocês quais os quatro tipos de óleos essenciais mais estudados no tratamento da depressão, que tem mais evidência, que tipo de sintoma cada um deles tem uma chance maior de melhorar, quanto tempo você pode esperar para ver os resultados, quanto tempo por dia você tem que usar, quais os cuidados. E no final eu vou dar uma sugestão daqueles ou daquela combinação que eu acho que vale mais a pena você investir o seu tempo e o seu dinheiro. Então, acompanhe comigo aqui no canal Saúde da Mente. Eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente. E como eu sempre digo, o meu objetivo aqui no Saúde da Mente, na divulgação, tanto no YouTube quanto no Instagram, é poder educar, poder oferecer uma informação do entendimento atual das práticas clínicas mais atualizadas, mais eficazes, para entender e tratar os quadros que acometem o funcionamento da nossa mente. A depressão, e isso eu vou falar de uma forma muito resumida, é um estado mental em que os pensamentos, comportamentos e sensações da pessoa estão desativados. A depressão tem como característica fundamental uma diminuição da sensibilidade às coisas positivas. Ela é como se fosse um quadro que tira o seu paladar, mas não só para a comida, ou não necessariamente para a comida, mas sim pelas coisas que antes eram importantes. Você não consegue mais sentir o interesse e a motivação. Esse é o sintoma-chave, e normalmente ela cursa com prejuízos de concentração, cursa com uma falta de energia física importante, um cansaço para fazer tudo, e cursa com pensamentos negativos ruminantes. Claro, isso daqui é uma coisa muito simples, eu recomendo que se você quiser saber mais, os subtipos, saber de fato qual o tipo de depressão, como melhorar, como que isso pode impactar no seu dia a dia, e ter todas essas informações mais completas para te dar a melhor escolha, veja outros vídeos, tem vídeos aqui no canal, tem alguns links para as maratonas da depressão. Mas depressão tem esses sintomas, ela aumenta, pode aumentar a sensibilidade às coisas ruins ou não. O principal é que ela diminui a sua sensação, a sua sensibilidade às coisas positivas. Em outras palavras, ou as suas emoções estão todas anestesiadas, você não sente nem coisas boas nem coisas ruins, ou você sente só coisas ruins, você tem só angústia, só ansiedade, mas não é sensível às coisas positivas. Ela pode alterar o sono, pode dar cansaço, falta de energia, falta de concentração. Eu estou resumindo isso, por quê? Porque é importante a gente ter ideia dos sintomas, cada pessoa vai ter um conjunto diferente, e cada remédio, cada estratégia, cada fitoterápico, cada óleo essencial, ele pode, pelo mecanismo de ação, melhorar um desses sintomas. Então esse é o racional, tá? Bom, a ideia, primeiro uma pergunta que sempre me falam, antes de eu falar os tipos específicos, é como usar, qual é o método? E eu não sou, não tenho formação em aromaterapia, eu nunca fiz nenhum curso disso, eu sou médico, sou psiquiatra, e como que eu estou aqui orientando para vocês? Porque, de fato, o que eu tenho que saber fazer, ou médicos, em geral, tem que saber fazer, cada um na sua especialidade, é poder filtrar, avaliar, saber ler um artigo científico, e ver o que é que vale a pena filtrar e organizar essas informações com aquilo que melhora, que melhora mais, e aquilo que faz diferença na qualidade de vida e na prevenção. Então, isso eu posso garantir que existe evidência, e existe evidência dizendo o método que mais funciona. Então tem dois métodos que são estudados, métodos de inalar e métodos de massagem com óleos essenciais. Eu, sinceramente, não recomendo a tentativa da massagem, não porque isso não possa funcionar, pode, mas porque a massagem, ela pode causar reações alérgicas mais facilmente, claro, se você for sensível, e também se for usado do jeito errado. A massagem com óleos essenciais, ela não deve ser, o óleo essencial não deve ser aplicado direto na pele, isso normalmente dá reações cutâneas e alérgicas muito ruins, ele deve ser diluído no meio oleoso, então, normalmente, o que se utiliza são três gotas de óleo essencial que você escolher em cerca de 30 ml de óleo de coco ou óleo de oliva. Então, isso é algo que normalmente tem o risco de dar mais reação alérgica. E nunca, jamais, tome um óleo essencial, não ingira. Então, vão ter alguns que eu vou falar, eu já vou adiantar a lavanda, a lavanda é o mais estudado, e a lavanda também pode ser utilizada em forma de cápsulas, cápsulas via oral, mas não é, você não deve ingerir o óleo, não é a mesma coisa, isso faz mal. Então, existem algumas substâncias, algumas que eu vou falar que podem ser ingeridas em cápsulas, mas nunca ingira o óleo, o óleo essencial. É sempre importante olhar no rótulo se é 100% óleo essencial, porque tem algumas misturas que vão diluir em algumas outras substâncias, e aí a gente não vai ter ideia exatamente da quantidade, do que é que tem lá. Então, recomendo, não tenha nenhuma preferência de marca, nenhum, enfim, nenhum patrocínio de nada, a ideia é que seja 100% óleo essencial, não é para estar diluído em outras coisas, tá? Então, qualquer outra coisa diferente disso, em geral, a gente não vai saber o que tem lá. E eles agem de uma forma muito simples, resumindo, estimulando, essa é a forma como a gente acredita, o nervo olfativo, e isso tem, hipoteticamente, uma conexão com o sistema límbico e com o hipocampo. Então, resumindo, eles vão mudar o sistema límbico, vão atuar equilibrando, entre aspas, o sistema límbico e o hipocampo, através da comunicação pelo nervo do olfato. O hipocampo, de uma forma muito simples, está associado à memória, na depressão, nós percebemos e lembramos somente das memórias negativas, e o sistema límbico tem a ver com esse equilíbrio emocional. Então, através desses mecanismos, eles vão atuar na depressão, e eles vão atuar nesses lugares, aumentando ou a serotonina, ou a noradrenalina, ou a dopamina. Então, dopamina, noradrenalina e serotonina, elas ajudam quando elas são estimuladas no local do cérebro correto. E a forma como, provavelmente, eles atuam é através da comunicação do nervo do olfato com essas áreas. Isso aqui, bem resumido, para ter uma ideia de qual é o mecanismo de ação mais provável. A gente não tem certeza. Então, vamos lá. Com base nisso, quais são os quatro? Primeiro, número um, indiscutivelmente, esse é o, digamos, em termos de fitoterápicos e óleos essenciais, ele é o que tem mais evidência para todos os quadros, que é a lavanda. Então, a lavanda é a primeira linha, o que tem mais evidência em termos de óleos essenciais para insônia, para ansiedade e também para depressão. Nós temos os quatro, cinco estudos, pelo menos, mostrando que a lavanda, sim, pode melhorar sintomas de angústia, sintomas de angústia é um aperto no peito, uma compressão, sintomas de ansiedade, sintomas de insônia em pessoas com depressão. Ela também pode aliviar dores físicas. Ela melhora a energia, o ânimo, a concentração. Em geral, isso não foi muito evidenciado nos estudos, isso não é, digamos, um efeito muito proeminente dela, mas insônia, ansiedade, dores físicas generalizadas, dores articulares, dores musculares, podem, sim, ter uma melhora com ela, certo? Ela atua, basicamente, no sistema de serotonina e a serotonina tem uma ação muito melhor até para a ansiedade, para a angústia, do que propriamente para a energia. Então, a lavanda é o mais estudado. É muito pouco recomendável, muito, enfim, algo que não faz muito sentido, não é muito estratégico você usar qualquer óleo essencial antes da lavanda, porque ela é aquela que tem mais provas, aquela que nós conseguimos ter certeza de que faz um efeito e faz um efeito que é diferente do que você não fazer nada. Os outros têm menos estudos. Então, lavanda é aquilo que eu recomendo que sempre esteja presente, ou isoladamente, ou em alguma mistura de um óleo essencial que você vai usar. Número dois, bergamota. Bergamota, isso é mais específico da depressão. De fato, é o segundo óleo essencial de bergamota, que esse óleo essencial é o segundo que tem mais estudos. E ele não é muito, muito falado, e não tem muitos estudos de bergamota para outros quadros, mas sim para alívio de sintomas depressivos. Ele pode aliviar sintomas parecidos com a lavanda. Ansiedade, sintomas de tristeza e sintomas de insônia. Não ajuda muito na dor, não ajuda muito na energia, mas pode ajudar ansiedade, tristeza e sono. O mecanismo de ação da bergamota também não é totalmente conhecido. A hipótese é que ela sirva para facilitar a formação de novas conexões, de novas sinapses, que é a chamada neuroplasticidade, que no fundo é isso que vai ocasionar a melhora. Mas a bergamota, sim, ela seria o segundo óleo essencial com mais chance, com mais estudos, com mais evidência de que pode sim melhorar, potencializar o seu tratamento para depressão. Terceiro, a camomila romana. Camomila romana é uma outra espécie, é uma outra planta, é um outro princípio ativo, diferente da camomila matricária, que é a camomila que é indicada para ansiedade, para insônia. Então essa é a camomila romana, certo? Esse tipo de óleo essencial, sim, ele é estudado, existem estudos, se eu não me engano, uns dois ou três estudos, mas ele está em terceiro lugar em número de estudos para eficácia antidepressiva. Também a ideia é que a camomila romana, ela também tem uma ação parecida com a lavanda, para ansiedade, para sono, e ela é mais estudada para dores e cólicas menstruais associadas à depressão. Então ela pode melhorar dores em geral, a lavanda é mais dores musculares, dores generalizadas e inespecíficas. A camomila romana tem evidências de que ela melhora a ansiedade, melhora um pouco de angústia, sono, e tem evidências que pode melhorar cólicas e dores menstruais que podem estar aumentadas em quadros depressivos. A depressão aumenta a sensibilidade à dor de forma geral. Então você vai perceber dor em locais que você não percebia e onde você tinha dores já e se você tem uma ou tinha uma predisposição a ter sintomas de cólicas e sintomas de dor abdominal pré-menstruais, eles vão ficar mais intensos. Tem um vídeo que eu explico isso de uma forma mais objetiva e não tem nada a ver com questões, entre aspas, psicológicas. E por quê? Porque esse termo parece que é inventado, que a gente está exagerando. Não, isso tem a ver com aspectos bastante biológicos que são comuns. Então, camomila romana, ansiedade, pode ajudar na ansiedade, na angústia, tristeza e dores menstruais. E o último é a melissa. A melissa officinalis, é o nome da espécie de planta. A melissa é a mesma. A mesma melissa que tem ação para a ansiedade, que pode ter ação para a insônia. Sim, o óleo essencial de melissa, ele tem evidências de que pode ajudar a depressão. E a melissa é dos óleos essenciais aquele que está mais associado à melhora de energia, melhora de energia física, melhora de energia mental. Tem um efeito para combater a fadiga causada pela depressão. Imaginamos que isso seja devido a uma ação da melissa no sistema de dopamina. A dopamina, em uma área específica do cérebro, pode melhorar a concentração, o ânimo, a energia. Numa outra área, ela pode deixar a gente mais agitado. Mas a melissa, ela é dos óleos essenciais estudados, aquele que tem a maior chance de ter um efeito antifadiga. A melissa officinalis, ela é chamada de erva cidreira. O problema é que, bom, eu pesquisando e pelo que eu ouço falar assim, tem um monte de gente que chama, que dá nome de erva cidreira para outras plantas que não a melissa. É uma confusão. Então, se alguém falar erva cidreira, cidreira, dá uma olhada se é melissa, melissa officinalis. Simplesmente, é um cuidado porque tem uma confusão, tem uma variação dessa nomenclatura. Mas normalmente, é a erva cidreira. Então, resumindo, o que eu recomendo que você invista sua energia? Você pode, obviamente, pegar qualquer óleo essencial, a decisão é sua, mas se eu fosse escolher, eu priorizaria uma composição de lavanda com melissa. Esses dois são prioritários. Pode colocar bergamota, pode colocar a camomila romana, outras substâncias, pode, mas esses dois são aqueles que são os dois que têm efeitos mais amplos e efeitos complementares e que são estudados. Como assim? A lavanda, em geral, não tem muita eficácia para melhora de energia, mas ela tem uma eficácia mais estudada, maior de todas para ansiedade, para angústia, para sono, para dores generalizadas. E aí, a gente acopla, entre aspas, a gente, que eu digo assim, o racional disso é você acoplar com algo que tenha um efeito complementar, algo que pega aquilo que essa substância não pega. Isso é um raciocínio que a gente usa para óleo essencial e para qualquer outra coisa, incluindo para os remédios. É uma forma simples, tá? Mas assim que a gente tem que pensar para qualquer intervenção que vá melhorar essas substâncias químicas, esses neurotransmissores, que são facilitadores da construção de novos neurônios, facilitadores da neuroplasticidade. Esse é o entendimento atual. Então, lavanda e melissa, esses dois, eu recomendo que você, que tenha no seu óleo essencial. Se você quiser pedir para uma formulação para ser totalmente completa, pode adicionar bergamota, pode adicionar camomila romana se você tiver dores menstruais, mas lavanda e melissa seriam aqueles que eu priorizaria. o que que é importante, ó, então o que que eu recomendo? Você pode fazer em massagem, massagem pode dar alergia. Do ponto de vista inalatório, você pode usar de duas formas, isso que é descrito, através de difusores e através de sprays. Difusor é um aparelho basicamente que você vai pingar o óleo essencial e isso vai ser difundido, em forma de vapor no ambiente. ou você pode pegar um spray que tenha composição de óleo essencial e colocar no ambiente próximo a você. Nos difusores, o que é mais estudado, mais recomendado é usar mais ou menos umas, começar com umas três gotas do óleo essencial que você comprou independentemente de qual seja. Você, em três gotas na quantidade que é recomendada, do jeito que o difusor que você tem, que as instruções do difusor pediram para você usar, você vai pingar, começar com três gotas. E o que é importante? A ideia é que se você ficar muito pouco tempo, isso não vai ser eficaz, inalando. Mas se você ficar muito tempo, isso provavelmente vai te dar efeitos colaterais de náusea, de dor de cabeça, você vai ter um efeito de sensibilidade que não vai ser agradável. Então, quanto tempo em média, eu recomendo, mas utilizando todas essas informações. São estudados vários padrões de tempo. Se fosse para dar um resumo, eu sugeriria você colocar no difusor ou no spray e você ficar exposto a esse vapor, a esse odor, inalar isso durante 20 a 30 minutos. nunca mais do que 60 minutos seguidos, porque isso aumenta muito o risco de efeitos colaterais, náusea, dor de cabeça, efeitos de enjoo, tontura. 20 a 30 minutos, aí eu sugiro que você pause. Isso pelo menos uma vez ao dia. Se você quiser fazer mais vezes, isso pode ajudar, não vai fazer mal. Mas pelo menos 20 a 30 minutos por dia e não mais do que 60 minutos direto. em geral, eu recomendo 30 minutos, pausa. Aí você pode depois repetir outros 20, 30 minutos, pausa. E o número de vezes que você pode repetir isso, não há evidências que vai trazer qualquer risco, porque o risco seria você inalar por muito tempo ou você colocar isso em contato com a sua pele sem que seja diluído em outro óleo. Ok? Bom, espero que tenha ajudado, espero que isso tenha organizado um pouco esse pensamento e que isso tenha sido algo que pode te orientar na prática. Qual é o tipo de melhora e o que você pode esperar e como você pode utilizar os mais estudados? Qual a combinação que seria aquela que tem a maior evidência de potencialização? Quanto tempo você espera, você vai ter que esperar para poder ver os efeitos? nos estudos tem pessoas, existem relatos de melhora em poucos dias, então tem pessoas que tem melhoras na hora, que se sentem bem no próprio dia, tem um efeito quase que automático, o nervo, os estímulos do nervo olfatório ele tende a ser muito rápido, tende a ser mais ágil do que outros meios, mas pode ser que não, tem outros relatos de pacientes que apresentaram uma melhora e essa melhora ela foi devida ao óleo essencial, isso foi, foram tiradas outras variáveis em oito semanas, então se eu fosse dar uma previsão para você, você pode melhorar nos primeiros dias, você pode melhorar em até oito semanas, se passou de oito semanas não tem nenhuma evidência de que pode ser que melhore, eu recomendo na prática tentar fazer umas duas a quatro semanas pelo menos e sempre potencializar, não deixar de fazer, usar de forma principal os tratamentos mais estudados. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou deixa aqui o curtir, se inscreve no canal para receber as notificações de quando tiver vídeo novo, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar ou com quem tem dúvidas sobre óleo essencial ou usa um monte de óleos essenciais, vai comprando um de cada vez, enfim, vai fazendo essa mistura e não sabe exatamente onde investir, compartilha esse conteúdo e eu vejo você no próximo vídeo. Abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.